Recentemente eu vivi uma coisa interessante, já na minha época não comédia, mas de palestra, eu fiz um evento de uma empresa gigante, eu cheguei lá de Sandália Havaianas, e aí a menina lá que me contratou tava, ai meu Deus, sandália, acho que não, não tem como ele ter um sapato normal pra ele, um sapato, porque o evento aqui, 3 mil pessoas lá no evento e tal. Minutos depois, eu me deparo com o presidente da empresa, que chega pra mim e faz, ô cara, bacana, vem mataria o seu, já tinha visto na palestra sua, ô cara, eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu acho massa? Esse é o jeito assim que você vai de sandália mesmo. O presidente falou isso, mano. Aí é louco, né, a dinâmica, né, porque é como se não há um campo de comunicação entre a pessoa que fez a contratação e o presidente, não tem uma comunicação pra ela validar, aí vira, aí ó, volta pro livro. Esse daqui? Olha, volta pra aqui. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Lembra, o terceiro compromisso aqui, não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. É preconceitos. É preconceitos, conclusões, eu acho. Não, eu acho não, vamos ver qual é a verdade. Deve ser assim, é. Seja transparente, então, enfim, ela tira a conclusão de que não pode sandália, mas ela não perguntou pra ninguém. Ela tira a conclusão que vem do medo. É, cara, o medo te faz tomar decisões apressadas e, na maior parte das vezes, erradas, né? A gente... O medo é bom. O medo é bom. É uma tecnologia. É o que faz a gente sobreviver até hoje por causa do medo. O medo é bom, a tristeza pode ser boa, a raiva pode ser boa. Tudo que a gente faz... Não é bom ou ruim, depende. A raiva, muitas vezes, é uma energia de ação. É. Pela raiva de fulano. Eu já conto as coisas na minha vida, eu fiz, que eu tava pela raiva, me deu uma energia de ação, de fazer. Agora, quando você... É dominado. Não, é dominado. E não, quando uma coisa é assim, cara, eu tô percebendo que eu tô com raiva. Cara, eu tô percebendo, eu tô consciente da minha raiva. E eu... Mas eu mantenho meus valores. Não é pela minha raiva que eu vou cometer algo ilegal, que eu vou cair na frequência de vingança, não. Aí você tem consciência da raiva e usa ela, muitas vezes, pra fazer... Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém chega pra tu assim e fala... Vilela, esse teu livro aí, é... Joaquim Pô, não é bosta isso aí. Não vai vender nada, né? Pô, isso aqui é a besteira de porra nenhuma, tu fica puto com raiva. E aí tu faz o quê? Lançar o livro. Vai dar certo. É a raiva. Você não utilizava bem. Agora, se o cara te fala, esse livro é uma bosta. E tu pega e resolve fazer o lance pra boicotar o livro que ele fez, já que ele... Aí tu usou a raiva que não beneficia o todo. Não é bem, não é pro bem. Tu tá usando pra... Falou que o meu é escroto? Pois eu vou agora difamar e criar uma história do livro que ele fez, pra fuder o livro dele. Não. Não é pra te contar... Usa a raiva, canaliza ela com um Hadouken pra fazer o teu... Hadouken indo bem, né? Hadouken pra fazer o teu livro sair. E aí E aí E aí E aí